Fala, bagualíssimos! Olha aqui a importância do uso da régua de alumínio no assentamento do piso ou na parede. A régua te dá a segurança de colocar o piso no nível e a parede no crumo. Você tem que estar sempre acompanhando com a régua para não sair dos uniformes. E é claro, bagualíssimos, usar nivelador de piso. Por que não? Se tem no mercado, bagual, se tem no mercado, se foi criado é para isso. Ah, mas eu não usava no passado, o cara lá não usava no passado e dava tudo certo. É, mas lá no passado não existia formatos grandes, gigantes, como os que estão tendo agora. Era um formato pequeno. Esse aqui mesmo é um formato pequeno que quase não existe mais. Ainda dá para assentar sem nivelador. Mas quando o formato é grande, não tem como. Como você vai assentar uma régua dessa aqui de porcelanato, se ela já vem com o empeno levemente de fábrica, você não tem como tirar o empeno dela na totalidade sem o nivelador. O nivelador ele puxa. O nivelador ele puxa. Então, é praticamente possível. Pode até ter alguém que consegue fazer isso, né? Mas aí eu tiro o chapéu, porque é complicado. É muito complicado sem o nivelador. Mas a obra vai sair cara por causa da quantidade de nivelador. Isso é uma balela, porque, vamos supor assim, ó. As cunhas, elas são de uso permanente, né? Até acabar. E o desnivelador ali, a parte que vai no piso, essa parte aqui, ó. Isso aqui é centavos. Na somativa geral da obra, não tem muito efeito. E o custo-benefício vale a pena. Vale a pena. O resultado final vale a pena. Tá bom? Fica a dica aí, ó. Régua de alumínio, sempre usar ela no piso, pra nivelamento e na parede, pra... O prumo, né? Você não se perde. Vai assentando, vai colocando um nivelador, mas não confia muito. Vai na reguinha ali, que você vai ir no nível, né? Tá lá o niveuzinho lá, em cima da régua. Se você tem uma régua, um nível comprido, melhor ainda. Forte abraço a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, bagualíssimos. E compartilhe o vídeo, deixa o like positivo ou negativo, tanto faz, só aí pra gente ficar sabendo o que que tá se passando na plataforma. E... Vamos fazendo conteúdo. Tá bom? A gente tem uma surpresa pra agosto. Agosto nós temos uma surpresa no canal. Tá? Vai ser basicamente um fechamento de ouro aí no canal do ano, né? É... Mas vamos deixar mais perto de agosto que a gente vai comentar pra vocês. Tá bom? Valeu!